Empreendedor, você que busca conexões de sucesso para transformar seu negócio, vem aí, Feira do Empreendedor Sebrae. Mais de 200 palestras com grandes nomes como Zico, Joel J, Roberta Carbonari e Paulo Muzi. Além de 183 expositores com ótimas ideias para você aplicar. De 5 a 8 de outubro no Centro de Eventos do Pantanal. Entrada gratuita. Feira do Empreendedor Sebrae. Conexões que transformam. Empreendedor Sebrae.